E aí nós vemos os pilotos com o William na coxinha, o número 10, o número 79, nós vamos desvendar quem é, largaram aí, o ponto que você não volta. O que é o William na coxa? 2, 2, 1, Felipe Quintino, no final 21. Eles estão chegando aí para completar a primeira volta, oito minutos faz uma volta, e o outro prato da casa, nacional, e o momento chegando aí no William na prova, o momento está chegando no final 21, passando também para Everton. Nós temos ali o William na coxa, aparelho um pouquinho em cima do segundo colocado. Vamos aguardar a chegada aqui, na cronometragem, cara, a prova é acompanhando de perto aí. Plata da casa, categoria nacional, de Pertapova. Permanece aqui no menor 99, o livro, a costa, seguindo de perto. Plata da casa, categoria nacional, de Pertapova. E aí, a quarta colocação vai chegando aí. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma